Vocês querem andar com brinco ainda? Ó, 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 ó o sofrimento das pinturas, ó as pinturas no rosto, ó o que o demônio tá fazendo com ela lá embaixo, ó, ó, ó o sofrimento, ó o sofrimento, o esmalte na unha, ó o que acontece com a pombagira, fala com o esmalte, ó, ó com o esmalte, ó, 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 tá cortando, cortando os dedos dela, lá embaixo, tá cortando os dedos, é, tudo que é dele ele vem buscar, tudo que se morrer no pecado, se descer a sepultura, o demônio vem buscar, isso, ó o sofrimento, isso, Ó, tirando, ela tá tirando a maquiagem, ela quer tirar a maquiagem da cara, mas lá não tem jeito mais, ela quer tirar, ela quer tirar, olha o sofrimento, meu Deus do céu, o anjo, ó a correntinha, ó a corrente, a hora que ela voltar, a primeira coisa que ela vai tirar é essa corrente do pescoço, a hora que ela voltar, a primeira coisa que ela vai tirar é do diabo esse negócio aí, ó, isso, agora Jesus, acalma, pede pro anjo acalmar ela, acalma, 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 isso, o anjo vai falar com ela agora, isso, vai falar pra ela, e ela tá falando com ele agora lá embaixo, ela tá falando que quer sair de lá de todo jeito, que ela vai mudar, tá falando pra ele que ela quer uma oportunidade só pra ela mudar de vida, pra ela servir a Jesus Cristo de Nazaré, ela tá falando com ele agora, isso, solta o som dela aqui que eu quero ouvir, isso Jesus, permita, mas ouvir aqui na terra, o que ela tá falando pro anjo lá, nesse momento, isso, isso, mais alto, mais alto, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, o que que ela falou? misericórdia, 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 ela tá pedindo, ela tá pedindo misericórdia, meus amados irmãos, mais alto, como é o nome dela? Fátima, a Fátima, você vai mudar a Fátima? Você não vai querer se matar mais? Não quer se matar mais, agora o anjo vai tirar ele lá de baixo, vai tirar lá de baixo, e todos os demônios ficam presos, acorrentados num tronco lá embaixo, todos os demônios, os anjos, já estão lá agora, acorrentando com corrente de fogo os demônios, os demônios estão tudo acorrentados lá no tronco agora, isso, e a alma dela vai subir, vai vir para o corpo dela agora, Jesus, dá ordem ao anjo e traga a alma lá no inferno agora, um, dois, três, acabou de chegar aí, acabou de chegar na terra, chegou de volta, filho, na terra, tá com o corpo quente, ó, ó a quentura do corpo dela, tá no fogo, meu Deus do céu, tudo bem? Quer água? Quer água? O anjo falou para você fazer água agora que você chegasse aqui, né? O que que era? Meu Deus do céu, dá uma salva de palmas para Jesus, dá uma salva de palmas para Jesus, tira essa porcaria daqui, isso, tem mais coisa para você tirar, meu Deus do céu, isso aí é tudo do demônio, ela sabe por que que ela estava apanhando lá embaixo, quem que faz isso, meus irmãos? Vocês não veem isso nas igrejas mais? Não pregam contra o pecado? Olha aqui, ó, olha esse aqui, meus amados irmãos, toma água aqui, toma água, olha o que que tá levando vocês por no inferno, fala um pouco, Jéssica, pode falar aí, o que que acontece quando as mulheres morrem no pecado? Olha lá, sendo condenado, condenado na mão dos inimigos, olha o que que aconteceu com essa jovem aí, olha o que que tá acontecendo com ela, ela ia se matar hoje mesmo, ali, foi arrebatando até o inferno, lá, os demônios batendo, né? Ela caiu lá, porque ela queria se matar hoje, mas Deus mandou nós aqui hoje para libertar essa alma, glória a Deus, acorda, povo, acorda, povo, Deus, você tá voltando, eu tô voltando, você vai se matar ainda? Deus teve visitação, você tem tanto valor pra mim, isso aqui é uma alma preciosa para Cristo, você consegue contar um pouquinho pra nós o que que você viu lá embaixo? Primeira coisa quando você caiu, você tava aqui na terra ou não? Não, no inferno, fala pra nós o que que você viu lá, quando você chegou lá no inferno? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, a alma dela estava lá? Estava lá, a gente vai orar por ela também, tá lá, mas o que mais que você viu lá? Você viu demônios lá? São feio? São! Horrível, né? O que que ele fazia com você, filha? Batia! Batia em você? É, e o que que você passava tanta mão no rosto? O que 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 tava fazendo com você? Estava queimando meu rosto, meu Deus! Meu Deus do céu! Por causa da maquiagem? Meu Deus! O pescoço por causa da corrente? Estava me enforcando! Ó, quando você morre com a corrente no pescoço, o demônio vem e te enforca! É a corrente dele! É dele a corrente? É tempo de brincadeira, meus irmãos? Não é tempo mais de brincar! Você hoje, você ia cair lá embaixo e nunca mais você ia gritar em tormento! E o esmalte também? Eles arrancam a unha! Eles arrancam a unha da mão! É uma dor terrível! Meu Deus do céu! Eles queimam! Eles queimam, mas só sofrimento? É sofrimento? Era um demônio ou era bastante? Vários! Vários demônios? O que que eles falavam? Eles falavam a palavra pra você? Porque eles me xingavam! Porque eles odeiam o ser humano! Por isso que eles xingavam? Eles odeiam o ser humano! Se eles pudessem rasgar no meio o ser humano e muitos estão enganados servindo a eles! Muitos de vocês que ainda estão no engano, meu filho e minha filha, que estão aí do outro lado no engano, vocês estão na bruxaria, na feitiçaria, se você morrer, você vai pro lugar que ela tava lá e lá eles vão te destruir, eles vão matar você 50 mil vezes por dia lá e você vai viver de novo, eles vão te arrebentar, vão arrancar e você nunca mais vai poder sair de lá! Ela acabou de voltar de lá, do lado do inferno, meus amados irmãos! Ou vocês acreditam ou vocês não acreditam! Ontem, foi ontem que veio o pastor orar aqui, né? Anteontem! Orou, não aconteceu nada! Ele tá lá? Ah! Não! Não! Ele tá no inferno! Meu Deus do céu! Meus irmãos do céu! Pelo amor de Deus! Acorda! Ela acabou de voltar do inferno e viu o pastor que veio orar por ela aqui, meus irmãos! irmão, a alma dela desceu lá no inferno e viu a alma do pastor que veio orar aqui, que está apanhando lá? Tá! Meu Deus do céu! Ele tá sofrendo muito lá! Isso aqui é forte demais, meus irmãos! É forte demais! Se depois disso aqui você não acordar... Então ele tava lá, ele tava sendo torturado também lá, irmã? Meu Deus! Ele tava apanhando muito! Apanhando demais! É o fim! Chegou o fim mesmo! Os pastores hoje com a vida errada, meu! É isso que eu vim pregar pra vocês, meus amados! Tem muita gente lá! Caindo muita gente lá! Muita gente apanhando! Você chegou ver alguém conhecido fora ele, fora ela aqui? Pessoas que você... Muita gente! É muita gente? É grito! É choro! Muito grito! Muito desespero, gente! Muito desespero!